O Everton, tudo bom? Existe alguma relação da urticária colinérgica com a caspa, dermatite seborreica? Tenho todos os sintomas da urticária colinérgica, coceira, epinicação, quando pratico exercícios físicos, quando fico muito tempo no sol, esquento o corpo e com estresse. Mas percebi que também tenho aumentado a caspa agora nesse tempo frio. Antes era pouca e sumia no verão, agora aumentou e aumentou muito, passou para barba e sobrancelha. Conforme o tempo esfria, aumenta a minha caspa e esse ano foi muito frio e aumentou demais. Tem alguma relação, Everton? É o seguinte, a caspa é um fungo, quando tem a caspa é porque você tem a proliferação de um fungo. E o paciente com alergia, em geral, ele tem um desbalanço do sistema imunitário, chamado desbalanço TH1 e TH2, ou seja, ele tem um aumento dos linfócitos T-helper do tipo 2 e uma diminuição dos linfócitos T-helper do tipo 1. O fungo, basicamente, ele é tratado pelo organismo, ele é combatido pelo organismo através da imunidade celular. Então, se você não tiver uma quantidade adequada de linfócitos ou de uma imunidade celular, até do sistema inato, você não consegue combater adequadamente os fungos, as infecções fúngicas. O fungo não é combatido por anticorpo, ele é combatido por imunidade celular. Por isso que um paciente com uma imunodepressão, por exemplo, um aidético, o primeiro sintoma que acontece no aidético é uma infecção fúngica, um dos primeiros sintomas, causando até infecções fúngicas, as chamadas micoses pulmonares e também infecções fúngicas em outros órgãos. Então, isso é importante a gente deixar clara essa questão. Então, um paciente alérgico, ele não é um paciente que tem baixa imunidade, mas ele tem uma imunidade desregulada. Ou seja, por exemplo, um paciente aidético que tem imunidade baixa, ele tem todos os linfócitos baixos. Porque o CD4, que é o linfócio TCD4, realpera é aquele linfócio que abaixa bem e o CD8 acaba aumentando compensatoriamente ao CD4. Então, todos os linfócios CD4 no aidético abaixam. No alérgico, não. No alérgico, você tem uma desregulação. Ou seja, você tem dentro do linfócio TCD4, que estão normais, você tem um aumento do CD4TH2, CD3, CD4TH2 e tem uma diminuição do CD3, CD4TH1. Entendeu? E esse linfócio CD3, CD4TH1, ele é o responsável por induzir respostas imunológicas de proteção, junto também com o linfócio CD3 e CD8, que é o linfócio tecitotóxico. Então, esses linfócios é que fazem com que, associado a outros elementos também celulares, é que fazem com que você tenha um controle das infecções fúngicas pela produção dos interferons. O interferon gama, principalmente. Muito bem. Então, um paciente com caspa é um paciente que tem infecção fúngica também. Ou seja, um acometimento da caspa por produção de fungos. Quando você tem uma alergia, você acaba tendo mais infecções fúngicas, dentre elas a caspa. Então, é importante você primeiro saber qual o alérgico que você está desenvolvendo a alergia, esse suposto alérgico. Fazendo testes alérgicos, provavelmente, se você fizer o Prick Test, ele vai ser um falso positivo, porque existe a possibilidade de dar um falso positivo mediante ao dermografismo. Então, pode ficar prejudicado pelo dermografismo. Mesmo você fazendo a comparação do controle negativo, crispinho, que é aquela gotinha do veículo, sem o alérgico. E você tem, você, considerando 3 milímetros acima do controle negativo, mesmo assim, um paciente com urticária crônica, ele pode não ter um resultado muito fidedigno, por causa do dermografismo, realmente, que ficam, muitas das vezes, placas avermelhadas com pseudópodos e vários tipos de estruturas dermatológicas, né, que muitas das vezes confluem e você não consegue ver nada, nem o teste negativo, nem os testes positivos. Então, eu, particularmente, não faço muito Prick Test em pacientes com urticária por causa do risco de dermografismo. Aí você tem a dosagem dos próprios anticorpos, né, contra os alérgicos, os chamados de IGE, você pode dosar o IGE e também você pode dosar os componentes dos alérgicos, que isso é feito através da metodologia, da metodologia de imunocap. Então, o imunocap, o imunocap Isaac ou outros tipos de imunocap, que consegue, então, detectar os componentes dos alérgicos, né. Detectando quais são os alérgicos que você tem alergia, então, talvez, possivelmente, caberia uma atenção mais específica a esses alérgicos, entende? Conversar com o seu médico, pedir uma orientação a ele. A urticária, na imunoterapia, a gente faz, mas com muito cuidado, de uma forma, assim, muito segmentada, a gente tendo uma comprovação científica muito concreta de que existiria um benefício para o seu caso, tá. Porque, nesse caso, você pode realmente estar com um desvio TH1, TH2, ou seja, um aumento de TH2 em relação a TH1 e, talvez, uma imunoterapia dessensibilizante venha equilibrar esses TH1 e TH2 e venha produzir também os chamados linfócitos T reguladores e produzir também os anticorpos, bloqueadores da classe GG4, que evitariam, então, a desregulação da imunoglobulina do tipo E, tá. Além disso, aí, falando do, da consequência de que essa desregulação poderia causar no seu organismo, né, o próprio ambiente inflamatório que é causado na pele também leva a urticária, entendeu? Então, eu acho que, de certa forma, seria interessante você, primeiro, tentar identificar os possíveis alérgicos que estariam presentes, causando processos alérgicos em você, sensibilizantes e, de certa forma, tentar tratar especificamente esse problema, tá bom, Everton? Um abraço, meu amigo, obrigado pela sua pergunta.